Tchau galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Luciano Cantilera e esse aqui é o meu canal. Hoje eu vou estrear um quadro novo aqui no canal que eu tô adorando fazer. O nome do quadro é Por que o meu estado é o melhor estado do Brasil? E hoje nós vamos começar com a maior economia do Brasil. Eu estou falando do estado de São Paulo, galera. São Paulo é um dos 27 estados do Brasil. Ele está localizado aqui, no sudeste, pertinho do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Tem 645 municípios e a sua área total é maior do que o Reino Unido inteiro. A capital de São Paulo leva o mesmo nome. São Paulo. O atual governador de São Paulo é Geraldo Alckmin, do PSBB. Com mais de 44 milhões de habitantes, ou cerca de 22% da população brasileira, ele é o estado mais populoso do Brasil, galera. A população paulista é a mais diversificada do país e descende principalmente de italianos. Mas tem também negros, fardos, índios, japoneses, chineses, peruanos. Mas, ufa, quanta gente, São Paulo! São Paulo tem a maior produção industrial do país, com o maior PIB. Ele tem um total de 32,1% das riquezas produzidas no país. A cara da riqueza em São Paulo. Além da grande economia, São Paulo possui também o segundo maior índice de desenvolvimento humano, o segundo maior PIB per capita, a segunda menor taxa de mortalidade infantil, a menor taxa de homicídios, e a quarta menor taxa de analfabetismo do país. E é isso, galera! Essa foi a análise completa de São Paulo, o nosso estado trem bala da economia brasileira. Um bacio a tutti e tchau! Até o próximo vídeo!